Eu sei como a vida pode ser agitada e como pode parecer sufocante às vezes. Mas acredite, sempre dá para se livrar das tralhas e da bagunça. No entanto, é bom ter algumas estratégias para ajudar a acelerar o processo de organização. Hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas que podem aumentar a sua eficiência em até 80% para que você possa parar de se estressar com a bagunça e ter uma preocupação a menos na sua vida que eu sei que já é muito corrida. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre 10 dicas para se livrar da bagunça rapidamente. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas deixe-me mostrar como é possível, então vamos lá. Eu sei, parece óbvio, mas eu demorei um pouco para aprender essa lição. Quando comecei a me livrar da bagunça, eu costumava doar ou às vezes vender as coisas online. No entanto, depois de me livrar de uma grande quantidade de bagunça, eu sempre acabava comprando mais coisas quando eu passava pelas lojas. Eu sempre me enganava dizendo a mim mesmo que não era um grande problema. Afinal, se eu não gostasse das coisas, poderia simplesmente vendê-las online novamente. Mas na verdade, eu estava apenas retardando o processo de organização e criando mais trabalho para mim mesmo. Era como tentar secar gelo. Você já tentou secar gelo? Pois é, é como você está imaginando. Isso só pode dar ruim, né? Então, se você é do tipo que adora fazer compras ou tem uma tendência a acumular coisas, é importante encontrar maneiras de controlar esse impulso para que você possa ver resultados mais rápidos. Se precisar de ajuda com isso, você pode participar da nossa comunidade minimalista, que lá você terá conteúdos exclusivos para resolver isso. Tudo o que você precisa fazer é pegar uma sacola de lixo e caminhar pela casa, jogando fora todas as coisas que são literalmente lixo. Podemos começar pela entrada da casa. Como é uma área com muitas superfícies planas, é muito fácil acumular bagunça neste ambiente, principalmente porque fica logo na entrada. É comum deixar em cima do aparador os folhetos, panfletos e outros papéis que pegamos antes de entrar em casa. Outro lugar que é comum ter coisa para se descartar é o armário do banheiro, que muitas vezes acaba ficando com frascos de produtos no final ou até vencido. Muitas vezes as gavetas e os armários são espaços que acabam tornando-se depósito de coisas que não usamos mais ou que nem lembramos que temos. Portanto, reserve um tempo para esvaziar cada gaveta e armário e avaliar o que realmente precisa e usa. Livre-se de tudo o que não é mais útil ou significativo para você. Acredite, você se sentirá mais leve e organizado depois de fazer isso. Ao designar áreas específicas para diferentes categorias de itens, você facilita a tarefa de manter tudo organizado. Por exemplo, crie um lugar para papéis importantes, um lugar para materiais de escritório, um lugar para itens de cozinha e assim por diante. Isso ajudará você e as pessoas que moram com você a saber exatamente onde colocar cada coisa e facilitará a tarefa de encontrar o que precisa quando necessário. Você já viu que a nossa comunidade minimalista já está no ar? Lá você terá acesso ao curso Minimalismo para uma Vida Leve, que já está disponível, terá acesso aos conteúdos exclusivos sobre desapego emocional apresentados pela minha esposa, Nostalya Kirizawa, que é terapeuta holística, e também teremos desafios para que você alcance a transformação de vida que tanto almeja. Como destralhar a casa, parar com consumo por impulso, montar o seu armário minimalista, ser mais produtivo e muito mais. Para fazer parte da nossa comunidade minimalista, basta clicar no botão logo abaixo chamado Seja Membro ou acessar o link que está na descrição. Reserve um tempo para organizar sua casa e manter tudo em ordem. Além disso, é recomendado dedicar um tempo para limpar e arrumar cada cômodo individualmente. pode ser uma hora por semana ou alguns minutos todos os dias. O importante é manter uma rotina consistente. Além disso, ao criar uma rotina de organização, você estará criando um ambiente mais tranquilo e acolhedor em sua casa, proporcionando uma sensação de bem-estar. Isso evitará que a bagunça se acumule e tornará a tarefa de organização mais fácil e rápida. Lembre-se de que a organização também pode ser uma oportunidade de descobrir objetos esquecidos ou redescobrir itens que você não usa com frequência. Organizadores e caixas de armazenamento são itens que são ótimos para manter objetos pequenos e itens similares agrupados. Além disso, eles ajudam a maximizar o espaço disponível em gavetas e armários, facilitando a organização e evitando a bagunça. Inclusive, se você estiver precisando de organizadores, você pode encontrar na nossa lojinha. Mas, lembre-se de comprar apenas o que realmente é necessário. Arrumar a casa não é responsabilidade de uma única pessoa. Todos devem contribuir para manter a casa organizada. Estabeleça regras claras sobre onde cada coisa deve ficar e incentive todos a seguirem essas regras. Isso tornará a tarefa de organização mais rápida e eficiente. Muitas vezes acumulamos coisas porque achamos que precisamos delas, mas, na verdade, elas apenas ocupam espaço e causam bagunça. façam uma avaliação honesta de suas posses e livre-se de tudo que não é essencial ou não traz felicidade para você. Simplificar sua vida tornará a tarefa de organização mais fácil e rápida. E, para isso, realizar o destralhe da sua casa pode ser uma ótima pedida. Anotar todas as tarefas que você precisa realizar é um passo importante para manter sua casa organizada. Além disso, ao riscar as tarefas conforme as efetua, você terá uma sensação de realização e também se lembrará das tarefas que ainda precisam ser feitas. Portanto, é altamente recomendado criar uma lista completa de tarefas, incluindo atividades como limpar, arrumar, lavar e organizar. Dessa forma, você terá uma visão clara de todas as tarefas que precisam ser realizadas e poderá se manter organizado de forma mais eficiente. A organização é um processo contínuo que requer tempo e esforço para alcançar o resultado desejado. Além disso, é importante lembrar que cada pequena conquista ao longo do caminho deve ser celebrada, pois isso irá proporcionar motivação e tornar a tarefa de organização ainda mais prazerosa. Ao comemorar cada etapa concluída, você estará reconhecendo o seu progresso e se incentivando a continuar nesse processo de organização como a meta que você estipulou. Espero que essas dicas tenham sido úteis pra você. Lembre-se, a organização é um processo gradual, então não se preocupe se você não conseguir fazer tudo de uma única vez. O importante é dar pequenos passos todos os dias em direção a uma vida mais organizada. Só assim você terá condições de conquistar uma vida leve com o significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor pra você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe com uma demonstração de carinho. muito obrigado e até a próxima.